Bom, a série Unidos na Morfofunção de hoje traz um assunto muito cobrado em pista. O uso correto da sela nos animais. Acompanhe com Márcio Meirelles Leite. Mais uma vez aqui no Aras Caxambu e hoje o assunto é colocação de selas. É um tema que está sendo muito discutido hoje pela parte técnica e a gente ainda encontra muitos problemas hoje em pistas, nos concursos, em relação à colocação correta das selas em relação ao animal. Já está sendo muito cobrado aos tempos, mas o pessoal, alguns apresentadores, ainda insistem em colocar essa sela erroneamente. Muitos colocam em demasia muito à frente e antigamente o pessoal até colocava muito atrasado. Então o ponto correto da colocação da sela é nessa fossa aqui, onde termina a região das espadas e onde a gente vê o encaixe da cernelha aqui. Então a sela tem que ser colocada nessa posição, porque o que está acontecendo hoje? Muitos apresentadores colocando na frente, travando totalmente a região das suas espadas e o trem anterior como um todo. E isso está acarretando o quê? Um aumento da frequência, encurtando a passada e isso aí perdendo muita qualidade também dessa estabilidade do trem anterior. Então o posicionamento correto é dessa forma. Nós temos que colocar a cilha, ela vai ser apertada aqui mais ou menos em torno de quatro dedos aqui do codilho. Quando você encosta, dá uma pressãozinha maior na região da cilha. E a barrigueira encostada levemente. Com certeza a sela nesse posicionamento correto, ela vai favorecer a performance do animal e as ajudas do cavaleiro em função do seu posicionamento da perna. Com certeza o animal terá um resultado mais satisfatório aí nas competições. Com certeza o animal terá um resultado mais profundo.